e fala pessoal aí ó vídeo extra extra é isso aí pessoal falei que não ia mostrar mas tá aí ó vocês lembram lá do vídeo 3 a gente estava com esses componentes aqui ó tudo solto eu só fiz organizar o que mais já rodrigo e essas linhas azuis aí eu fiz o que rotear rute ou também tem no tios auto rute tá preso desenhar uma uma rota automaticamente agora muitas das vezes quando tem poucos componentes como aqui tem eu prefiro desenhar as rotas por mim mesmo beleza agora o que eu quero ensinar pra vocês aqui principalmente esse vídeo extra é rodrigo e como eu faço aí um plano de terra vocês estão vendo aqui esses pontilhados aqui ó foi criado com a ferramenta polígono polígono cadê esse cara aqui aqui ó polígono desenhamos o polígono aqui ao redor da placa a poderia só ser só aqui só aqui rodrigo onde tem companheiro poderia eu desenhar a placa toda porque eu considero essa que é uma pc completa e a partir daí pessoal ele fica com esse pontilhado beleza sendo assim a gente a gente vem a desenhei o quadrado polígono né depois de lá tios e rast net rast net rast net que é o f5 então ó plano de terra tá aí vocês estão vendo tudo aqui em azul tudo isso aqui em azul vai ser plano de terra isso aqui é linha de terra vocês vem tá ligado aqui com terra terra tá ligada terra terra é terra ok e pra que isso economiza o nosso tempo de corrosão da placa no percureiro de ferro e cria uma malha de terra mais resistente a ruído eu sei que que essa placa não é algo o rodrigo é rádio freqüência não é não é ref mas é um costume meu criar o plano de terra para podermos ter mais menos tempo de corrosão de cobre já que nessa placa aqui tudo que é preto é cobre e vai sumir vai ter que ser corrido e o que não é vai continuar beleza pessoal isso que eu queria mostrar para vocês plano de terra aí para tirar o plano de terra rip up clique aqui saiu a gente pode também fazer a placa somente com as trilhas como tá aqui mas tudo que tá preto vai ter que ser corroído beleza é um tempo bastante a mais tá e é isso mantém o plano de terra a rodrigo qual o tamanho dessa placa para finalizar vamos aqui em dimensão dimensão temos daqui até aqui olha aí 52 07 52 milímetros 07 que já a gente tá trabalhando aqui em milímetros aqui é mil mas beleza é milímetro e aqui nós temos e 40 milímetros ponto 3 ou seja 52 e 40 cara 5 centímetros 4 centímetros é uma placa bem pequena vai ficar poderia ser menor rodrigo poderia apertar mais poderia bem mais marquinhos fazer assim tá bom pessoal é isso aí fiquem com deus e esse era o vídeo extra placa feita em casa faremos em casa e confeccionaremos lá na PCBWay que vocês já sabem um abraço AudioJungle AudioJungle